Muito bem destruído. Agora é com você na final. Tenho certeza de que você vai conseguir. É um vídeo único mesmo. Só para mostrar um pouco do jogo e dar uma jogadinha aqui com vocês. Bom, escolhe dessa vez o GRID 2. O jogo de corrida mais puxado para o simulador. E é basicamente isso. Qualidade gráfica aqui tudo no máximo. Resolução um pouco acima de Full HD. Porque como eu já disse, meu monitor é estranho. Aqui tudo no máximo, com exceção desses dois últimos aqui que eu não consigo mexer. Aqui, estou apertando, mas não vai. Eu não sei se é só placa da Intel, placa integrada, no caso. Ou as placas que vão sair agora da Intel. Para quem não está sabendo, a Intel vai lançar placa de vídeo. Enfim, deixando de rolar, vamos aqui direto para a corrida. A linha do tempo mesmo. Uma corrida aqui do modo história. Cara, eu vou de Paganizonda, porque em relação a aceleração e velocidade curva, ela é a melhor, digamos assim, na minha opinião. Vou pegar aqui ela e vamos para a corrida. Bom, como vocês já puderam ver, por sinal, o jogo está dublado. O Grid 1 não está. O 2, que é esse, está. E o Out Sport, que é depois desse, também. E, infelizmente, eu ainda não tenho o Grid 1 Auto Sport. Eu sou um, caso alguém queira. A pista é larga por aqui, mas sem praticamente nenhuma reta. Esta temporada vai ser uma verdadeira batalha. Da primeira até a última corrida. Vamos começar com tudo. E lá, vamos nós. Vamos lá, esta pista não é novidade para você. Temos boas chances hoje. Cara, eu não entendo. Os freios dos caras sempre são melhores que o meu. Eita. Bateu ali já. Ah, velho. Não freia, cara. O cara freia não... Tá, era uma curva, né? Mas vamos dizer que é reta. Não era uma curva fechada. Olha, os caras me rodando, mano. Bom, vamos mostrar logo agora, né? Depois dessa série de batidas, a gente pode voltar no tempo nesse jogo, né? Muitos jogos atuais aí, então... A gente tem a possibilidade de fazer isso. Deixa eu deixar os caras passar. Mas que ele bate em mim de novo, né? Ah, dá uma caladinha. Fiquei de controle. Mas como eu estou jogando aqui no teclado de mouse, vai. Se é desculpa, vai. Se é desculpa. Olha isso. E no controle... Bom, ele é do volante, né? Você tem controle total. Mas assim, no controle, você tem... Um pouco mais de controle de direção. De direção e aceleração, né? De treinagem. Eita, que eu rodei bonito, hein? Já que o teclado é digital, que o controle é analógico, né? Cara, porque eu estou com o carro... O carro rápido aqui. Bom, pessoal, já deu pra ver que não é meu forte, né? O grid. Se fosse um Most Wantedzinho, né? Vamos lá, você é o segundo agora. O segundo? Você já era o primeiro? Não, mas são três voltas. Caraca, mas não estou ralando muito, né? Faltam duas voltas. Não, os caras fechando. Cara, só tem mais um... Um... Uma volta no tempo. Uma volta no tempo. Agora eu te passo. Nossa, mano. Estou travando bonito agora. Que novo! Rune que toda vez que trava, o carro anda uns... Meio quilômetro. Tipo, a imagem trava, mas o jogo não. Ah, não, não. Tá chato isso aqui, hein? Para com isso! O segundo colocado está perto. Fecha a passagem dele. Eu não vou voltar, não. Tá, tá. Só os bagaços aí. Vou deixar assim. Até porque o controle deu o jogo para ficar só danos visuais, né? O carro quebra bastante. A gente pode ver isso. Mas não interfere muito na performance. Aliás, ele não interfere em nada na performance, né? Não sei se eu disse. Não interfere muito. Enfim. O vice-líder está só cinco segundos atrás de você. Não tira o pé. Cara, como esse jogo não tem muita quebra de quadros, se terminar essa corrida aqui, vou tirar o V5. E... Eita, caramba! E... 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 Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Esse carro balança muito, cara! Você não tem ideia do que é o desespero? Tipo, você vai dobrar e começa a balançar, você corrige e bate na parede, né? O que que é isso? Evite qualquer contato com a frente do carro Ah, vai Sério? Vou tentar, olha, tá aqui agora Agora que eu vou tentar E acabou aqui já a corrida. Vou só desativar o V5 aqui e vamos pra outra. Na verdade, acho que já vai pra outra automaticamente, né? Continuar. Dá pra desativar o V5 aqui mesmo assim. Creio eu, né? O loadzinho. Vamos ver aqui se dá. Opções. Não. Ah, dá sim. Aqui. E V5. Como eu já disse, esse jogo não tem muita quebra de quadros, então tá de boa. Caraca, dirige até melhor, hein? Mais ou menos. Ah, é, mais ou menos. É, não foi tão ruim. Que isso, mano? Esse cara feia, não feia. E direita aí, caramba. Ah, rodei. Aqui pra você dirigir bem, além de ficar direto atento nos caras aí na pista, você também tem que olhar o mapa. Seu mapa é que entrega as curvas. Eita, rodei de novo. Eita, rodei de novo. Esse cara, ele fica balançando muito, mano. Não dá, não. Não. Os helicópteros aqui. Os helicópteros aqui. Ah, virei um pouquinho antes. Aqui é assim, a gente faz drift com o carro, é, super, né, digamos assim. Onde foco é a velocidade. Pra mim, é a melhor categoria que tem a 3. Esses caras aqui são do 4. Tem a categoria 1, 2, 3, 4 e também tem a categoria Indy. Eita aí, acho. Entra mais aberto. Eita, não sabia que tava tão rápido. Só tem mais um. Esse bicho aqui no meio, mano. O bicho aqui é cheio de trap. Cadê o carinha que tá mais falando comigo? Que tá mais rápido. Que tá mais rápido. dessa vez, nas duas outras vezes eu ralei caraca, eu esqueci nossa, essa foi feita tá o pulo errado aqui deixa eu ver como é que tá o carro pra ver alguma coisa, se eu ver que não é o meu uma coisa bem da hora desse jogo também é que depois que você termina a corrida você pode rever ela todinha com um replay você pode controlar a velocidade da da exibição, né, do vídeo você tem uma câmera lenta muito boa e pode controlar também o ângulo de câmera qual câmera quer é bem legalzinho então pessoal, tô terminando a corrida vou deixar só essas duas mesmo já chega de vergonha por hoje e é basicamente isso, a série de jogos aleatórios e espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que continue gostando dos próximos, né da série e é, tchau, beijo pra vocês seus amigos e até o próximo jogo e o próximo vídeo tchau tchau tchau